Bom dia amigo ouvinte internauta, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a condenação de um homem pela prática de crime capitulado na lei Maria da Penha por ato por ele praticado em detrimento da empregada de sua avó. O caso prático aconteceu em Goiás, onde um homem praticou atos libidinosos contra a empregada de sua avó, hoje conhecido como prática de estupro, tratado como estupro, foi cometido estupro contra a empregada da avó de um homem e esse homem foi condenado segundo a lei Maria da Penha. O relator do caso entendeu que existe, além da relação hierárquica, uma relação de vulnerabilidade dessa mulher que estava em seu ambiente de trabalho, aonde existia inclusive uma relação hierárquica. Apesar de se tratar de uma relação esporádica, aonde esse homem não convivia diariamente com essa mulher, foi considerado que o ato aconteceu em ambiente doméstico, aonde a vítima se tratava de uma mulher. Considerando tudo isso, esse homem foi considerado culpado e condenado segundo artigo constante na lei Maria da Penha. Foi uma decisão muito importante e que com certeza trará à tona outros casos similares. É muito comum acontecer esse tipo de situação, principalmente em se tratando da cultura brasileira. É muito comum também nós tomarmos ciência de relatos de mulheres que são vítimas de abusos sexuais, de violações em relação à sua moral em seu ambiente não somente doméstico, mas também em ambiente de trabalho, aonde especialmente se enquadra a categoria das empregadas domésticas. Caso você tenha ciência de alguma mulher que sofreu assédio em sua relação de trabalho, ajude essa vítima e a oriente a denunciar. A violência doméstica ainda tem níveis altíssimos e nunca é demais, nós relembrarmos esse fato lamentável. Violência doméstica não pode ser admitida. Se você tem ciência de alguma vítima, ajude-a a denunciar. Eu sou Ana Zélia para o Jornal Alerta Geral.